Eu só gostaria de receber aqui também a Andréa Mifano, que mora em Tel Aviv e que vai conversar conosco aqui por alguns minutos. Seja muito bem-vinda, muito bom recebê-la. Andréa, gostaria de saber qual é a situação hoje por aí. Olá, boa tarde para vocês aqui no Brasil, quase boa noite aqui em Israel. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela oportunidade. Hoje em Israel, acredite se quiser, eu moro em Tel Aviv. De uma forma assim, na superfície, eu fiz questão hoje de andar na praia, né? Que eu acho que uma forma da gente responder em relação a esses malucos do Irã e todos esses terroristas que querem realmente terminar com a civilização ocidental, é uma forma de resiliência. E você andava na praia, você via crianças brincando, você via pais, pessoas passeando com cachorros. Então, assim, na superfície parece como se fosse um dia comum, porque teoricamente, na verdade, hoje era um dia que grande parte das crianças de todo o país, eles iam fazer passeios pelo país, porque se entra agora num período de feriado aqui em Israel, que vai ter a época da Páscoa, que é o Pesach, né, aqui em Israel, e que as escolas, elas têm férias que duram um pouquinho mais que uma semana. E aí, tudo isso foi cancelado, né, ontem, quando todo mundo foi atualizado do que o Irã fez, né, através do lançamento, né, dos foguetes e drones suicidas e tudo mais. Então, todos esses passeios foram cancelados. E, então, assim, as pessoas todas, em geral, né, dependendo da parte que você tá no país, cada um recebeu uma diferente orientação sobre, né, os cuidados, quantas pessoas podiam se reunir, em que lugares você poderia ir, você deveria ir ao trabalho ou não, né, esse tipo de coisa, infelizmente, que nos lembra tanto o 7 de outubro, né, que, inicialmente, a gente não sabia até onde ia esse ataque do Irã, e, mas vamos dizer, voltando, de uma certa forma, eu acho que os adultos, em geral, ou talvez é um pouco como a gente interpreta os fatos, é como eu me sinto, é aquela questão de todo mundo com molheira, né, ninguém dormiu aqui essa noite. Todo mundo, eu sorrio, né, porque a situação é muito louca, mas, assim, a gente tinha como se fosse, se imaginando no Brasil, né, você parou numa esquina da Avenida Paulista, você teve um criminoso que atirou uma, um revólver, né, na sua direção, e você sabe que você tá vendo isso em câmera lenta, né, e essa bala tá vindo na sua direção, você não sabe se a polícia vai chegar no meio e vai te proteger ou se você vai morrer, né. Então, é um pouquinho, assim, um paralelo que eu consigo imaginar fazendo pro Brasil do que que a gente passou essa noite, né. Então, a gente não... Claro que a gente sabe que a gente tem um exército extremamente capaz e sério, né, serviços de inteligência brilhantes, a gente sabe que o ataque do Irã fez com que muitos outros países do Ocidente, eu acho que tivessem que se posicionar expressamente em relação ao que tava acontecendo, porque se sabe que Israel é só a ponta de lança, né, que se o Irã fosse feliz nesse ataque, ele só se sentiria mais poderoso pra expandir esse ataque pra outros lugares, né, a gente sabe que o Hezbollah no norte, né, na Síria, o Hamas em Gaza, né, os Houthis no Iêmen, né, tem também outros terroristas no Iraque, são todos... tem o dinheiro do Irã, né, o Irã é um país covarde que não tem a coragem de fazer as coisas expressamente. Então, por uma primeira vez historicamente, eles atacaram Israel, né, fizeram um ataque vindo diretamente deles também, que em certas análises disseram que, de uma forma interessante, pode mostrar um certo desespero deles, porque eles são muito estrategistas, né, eles são um pouco jogadores de xadrez, apesar do xadrez a gente pensar nos russos, mas eles são uma nação, né, que você entra na cultura deles e eles gostam de ver as coisas, né, de fora, eles gostam de mexer os peões, né, que no caso era o Hamas, no 7 de outubro, que cometeu aquele massacre, pago por eles, treinados por eles, mas não eles diretamente, né, então isso foi outra coisa, se a gente pode dizer, do que aconteceu interessante do que aconteceu agora. Então, assim, voltando à pergunta, e perdão se eu falei demais, fico à vontade para me cortar, que são tantas coisas, mas, então, assim, o dia na superfície hoje, interessantemente, para os civis, parecia normal, parecia quase um dia de férias, porque todas as crianças estão fora da escola, mas, assim, a gente sabe que nas bases, né, os militares, os serviços de inteligência, né, eu tenho amigos que trabalham, o pessoal passou a noite, né, o pessoal que, teoricamente, era fim de semana, ainda sábado, né, foi chamado, então, assim, depende um pouco de como a gente vê, mas, ao mesmo tempo, eu, como muita gente, assim, a sensação de alívio, ao mesmo tempo, sabendo que, claro, isso é provavelmente só um começo de muitas coisas que vão acontecer, o começo, na verdade, a continuação, né, o Irã, ele tenta destruir Israel há mais de 30 anos, mas, é, eu fui uma sensação, falando, dando um depoimento pessoal, assim, uma sensação de alívio, de estou viva, de estamos vivos e de continuamos aqui, então, assim, esse também foi um dos sentimentos hoje, eu conversando com amigos daqui, celebrando, a gente continua aqui, né, o Irã não conseguiu e, então, é, assim, são muitas coisas, mas, fica à vontade, se quiser me perguntar sobre isso. Não, claro, claro. André, é muito interessante esse relato que você traz, né, de que mistura um pouco de resistência, ou seja, vocês tentarem manter a sua rotina normal, caminharem na praia, mesmo diante de uma escalada de tensão, que deixa todo mundo sem dormir, ao mesmo tempo em que vocês começam a reconhecer também quem estaria por trás de tantos dos ataques que vêm sendo conduzidos aí contra Israel. Eu quero aproveitar e conversar um pouco com a Helena sobre essa situação, porque a André, a Helena, não é a primeira pessoa que mora em Israel e que vem até nós trazendo esse relato. Na noite de ontem, nós conversávamos com outros moradores de Israel e eles falavam agora o Irã foi desmascarado ou agora veio à tona. Essa compreensão, no seu ponto de vista, Helena, ela está correta. De fato, os moradores, eles passaram a entender as coordenadas que eram feitas por esse país que até então não tinha conduzido um ataque direto, mas que estava manipulando muito das forças que atacaram Israel ao longo dos últimos meses? Acho que nós estamos sem seu áudio, Helena. Aí, aí, agora foi. Pode falar. Agora sim. Boa tarde, André. É muito bom conversar com você. Fico feliz que você esteja segura, que esteja tudo bem com você. Espero que com as pessoas que você goste também. essencialmente, esse ataque, ele já era de certa forma previsto a não matar pessoas, a não matar tantas pessoas. Eu sei que isso parece muito contraintuitivo, porque foram mais de mil mísseis balísticos, eu tenho essa contência, mas foram alguns elementos que indicam para a gente que essa estratégia iraniana é muito mais assustar, assim, é muito mais um ladrado que um morder. Então, a partir do momento em que a gente está falando de um dos espaços aéreos mais seguros do mundo, mais bem analisados com os radares mais precisos, que é o de Israel, a questão do site de outubro foi uma outra questão que a gente ainda está fazendo essa análise técnica, tecnológica, um pouco mais aprofundada, mas de modo geral, o espaço aéreo israelense, ele é muito seguro. O Irã já sabia, eles não entraram no jogo hoje, então eles já sabiam que muito provavelmente boa parte desses mísseis lançados seriam atingidos de volta, então seriam derrubados, no caso. Então, a gente já sabia que não ia ter grandes casualidades. Ainda assim, sempre há um perigo enorme, meu Deus, eu não consigo nem imaginar a insegurança que a população em Israel deve estar sentindo, deve ser realmente uma coisa terrível. Eu daqui do Brasil falo apenas nesse sentido de boas expectativas, de boas esperanças. Mas sim, isso não é algo de hoje, esses ataques não são de hoje, acho muito interessante a visão que você deu, Andréia, sobre a população já mais ou menos saber que daqui a algum momento o Irã ia fazer algo. De fato, dentro das análises geopolíticas, internacionais, a gente já tinha também essa visão. Primeiro, porque 72 horas antes dos ataques o governo iraniano já tinha avisado que ia ter algum ataque. Segundo, porque a gente já imaginava de fato alguma retaliação depois do ataque ao consulado iraniano em Damasco, e lembrando aqui um ponto muito importante, quando a gente fala de embaixadas e de consulados em outros países, aquilo não é território daquele país onde ele está, e sim é território do país de onde é aquele consulado ou aquela embaixada. Então, o ataque em Damasco não foi à Síria diretamente, lógico, fisicamente olhando, parece que é território sírio, mas na verdade aquilo é território iraniano. Então, é claro que ia ter algum tipo de retaliação. Demorou 12 dias, eu imagino que até eles montarem uma estratégia que fosse fazer mais sentido, demorou esse tempo. Mas, a gente tem um outro exemplo de ataque iraniano dentro do Oriente Médio, onde isso já mais ou menos aconteceu, que foi em 2020, agora me falha a memória se foi em 2021, mas se não me engano foi em 2020, não sei se vocês vão lembrar de cabeça, com o ataque estadunidense que matou o general Kassem Soleimani no Irã. Aliás, perdão, ele era iraniano, se eu não me engano foi no Iraque, agora não me vem os detalhes na mente de certeza. Mas, o que foi o ponto? Ele era o maior general, então, dentro do cenário militar iraniano, ele era a figura mais importante, a figura mais influente. E ele foi morto num ataque que foi planejado com muita antecedência, que teve toda uma estratégia, uma logística militar e tudo mais, não foi algo da noite para o dia. A retaliação iraniana foi muito pequena. Então, a retaliação iraniana que, se eu não me engano, eu passo perdão, genuinamente me falha a memória agora, mas, se eu não me engano, foi algo dentro de alguma embaixada estadunidense ou de algum espaço militar estadunidense em um outro país. Então, e não matou ninguém, não deixou, acho que nem ferido, se eu não me engano. Se eu não me engano, também foi assim, num domingo, foi num dia que eles não iam ter grandes atividades e tudo mais. Então, a gente vê isso do Irã também. É uma certa, parece contra intuitivo falar isso, mas é quase que, de uma certa forma, se segurar um pouco, porque, da mesma forma como os Estados Unidos não estão, neste exato momento, sendo super ativos, falando sobre essa, sobre essa reatividade muito intensa para defender Israel, que é o seu maior aliado, fato, da mesma forma como eles estão fazendo isso por medo do Irã, o Irã também, de certa forma, ataca, mas avisa que vai atacar, ataca, mas não diretamente para matar, ataca, mas sabendo que os seus mísseis serão derrubados. Então, também, de uma certa forma, para não comprar uma guerra direta com os Estados Unidos. Então, é algo que a gente pode até traçar um paralelo com, de certa forma, a comunidade internacional no conflito entre Rússia e Ucrânia. é um medo gigantesco de que, se a Rússia atacar países que fazem parte da OTAN, que a OTAN, como um todo, tenha que reagir, que, novamente, a gente tenha, aí sim, de uma forma mais direta, uma guerra fria 2.0 entre Estados Unidos e Rússia. Então, isso é um medo. Então, é assim, eu ataco, mas eu volto um pouco. Eu ataco, mas eu não ataco quem pode me devolver com muita força. Eu ataco, mais ou menos. Então, é um pouco nesse sentido que a gente vê o tabuleiro internacional hoje. Eu quero aproveitar a pergunta. Não, não.